Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Suvika, beleza com vocês? Desde já digo para dar a machadada no like, sim, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Suvika Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito e compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Tudo isso que eu falei é muito importante para o engajamento e crescimento Você que quer ser membro da Taverna está disponível a partir de R$4,99, beleza? E também o superchat, no caso das lives, está tudo ativo aí para vocês Mande mensagem para o Sr. Vicão através das redes sociais, beleza? E tamo junto rapaziada Rapaziada, ontem saiu o que mano? Vazou o trailer do novo Homem-Aranha Aí deu uma hipercussão total nas redes, né? Da cultura pop E a Marvel está correndo loucamente para tirar esse vídeo do ar aí E ainda existem muitas coisas aí, fagulhas Desse resquício, desse trailer, desse Homem-Aranha E antes, tudo que saía parecia fake, né? Parecia não, era fake, né? Mas agora, pelo que eu vi, a qualidade que eu peguei aqui é de celular Enfim, o cara gravou de celular, pá Mas, cara, já dá para ter uma ideia E aqui, hoje, vamos reagir a esse trailer Tá? Vamos reagir a esse trailer Mas antes disso, solta a vinheta É isso aí, rapaziada Voltamos aqui, agora vamos soltar esse trailer aqui, mano Se liga Aí começa o Peter ali, de cabisbaixo A Mary Jane Os dois moldados ali, indo para o tribunal Eu estou louco para ver o nosso querido demolidor ali no meio Agora ele aparece na escola, a galera toda olhando para ele com forma desconfiada Aí parece numa prisão Tia May aparece Olha só, mano Aí vem a introdução, obviamente, da Marvel Studios Aí ele vai encontrar o Doutor Estranho com uma... Todo caracterizado de forma diferente, né? Mais parecido com o da HQ, vamos dizer assim É o cara do grupo que grava o vídeo falando Aí, ó, ele tá pedindo para conjurar alguma coisa para o esquecimento O amigo do Doutor Estranho fala que isso é perigoso, enfim Ele dá aquela piscadinha marota, né? Falou que não vai fazer, mas enfim Ele vai e conjura o bagulho Puta que lá merda O cara sabe que é perigoso e o cara faz isso Nossa, mano Papila, velho Olha lá Conjurou o bagulho Aí parece que todo mundo... Ele abriu, tipo, um portal, sei lá, um bagulho Aí já começa o... O Peter cair No meio do nada Mano Olha isso É, porque tem coisas que não estão finalizadas ali, né? Também os efeitos especiais não foram colocados Aí dá para entender porque está desse jeito Não dá para entender nem muito bem, mano Mas pelo que eu entendi também vai ter... Já aparece uma parte de eletro Outra do... 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 Do Andy Verde Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ó, mano Tá boa É bem válido Deixa eu parar aqui que o vídeo começou a repetir Então, gente Aí, caras Esse filme está proibido para estrear ainda este ano, né? Até onde a gente sabe Ainda está em tempo Vamos ver como que vai ser Mais pelo trailer aqui inacabado, né? Que falaram que ia sair nessas noites de ontem, enfim E... Só para um pessoal bem seleto do bagulho Mas... Tá aí, ó Acabei de ver Não dá para ver muita coisa, não Vou ser sincero com vocês Mas... Aquilo que eu vi Deixa que... Deixa aquele gosto de quero mais, obviamente Porque também... Se a gente continuar vendo o trailer um em cima do outro A gente já sabe que se juntar aqui A gente acaba vendo... Desvendendo o filme inteiro, né? Então tem que ter muito cuidado em cima disso Mas é isso aí, rapaziada Esse aqui foi o nosso react da Taverna do Sovica E em cima do quê? De Homem-Aranha, certo? Três? Ai, ai, ai O que será que vai acontecer? Será que esse filme estreia este ano? Veremos nos próximos capítulos É por isso que eu digo Célulo, IK Pro Venha beber na Taverna do Tito Sovica Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece Vai, teia, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau